Vamos embora molecada, vamos lá, vamos jogar mais uma partidinha Tamo aí com 11 estrelas no mestre Sequência de vitória de 7, vamos tentar manter essa sequência E buscar o conquistador, tô querendo muito Chegar aí a ter uma sequência de 20 vitórias consecutivas O máximo que consegui foi 19 vitórias consecutivas E acabei perdendo logo na vigésima, cara Vamos ver se agora dessa vez eu consigo E vamos em busca aí do conquistador Atualmente o cabra que tá em conquistador Ele está com 33 estrelas, se eu não me engano Mais ou menos isso aí, então eu preciso desse número Pra entrar no conquistador, pra entrar no top 100 Preciso de 24 estrelas, isso nesse momento Que estou jogando essa partida aqui Vamos ver se eu consigo aí esse espaço Primeiro uma estrelinha de cada vez, com paciência Vou em busca agora da 12ª estrela Claro, modo solo, meu parceiro Vamos pegar esse conquistador solo Buscando partida, papai Tá aí molecada, chamo partida, já aceitamos aqui Vamos embora, meu parceiro Primeiro no pick Eu odeio ficar em primeiro, cara O cara vai mid, o outro vai jungle Temos um mago Vamos fazer o seguinte, galera Dessa vez, vamos na solo lane, beleza? Vamos com a Mulher Maravilha Jeff, por que você não pegou um ADC? Ou, no caso, seria o jungle Porque ADC jungle é o meta, né, cara? É os mais viáveis Porque eu não queria revelar o pick inicial, cara Eu não queria revelar de forma alguma Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele tem Vamos ver se ele tem fênic ali Se ele tiver fênic aí dá pra trocar, cara Pronto, ele pegou o Valid ali Eu não sei se ele vai querer trocar mesmo ou não Vamos ver aqui Deixa eu tirar aqui a tela pra vocês verem Pronto, ele perguntou se eu quero ir Então vamos trocar aqui o herói com ele Tá aí, ele passou o Valid pra mim Vamos representar, meu parceiro Vai ser bem difícil Eu tenho que me posicionar muito bem Tem Zuka no outro lado Um Airi também Eles vão vir fofocar de mim E eu terei um L-game muito fraco Absurdamente fraco, cara Vai ser complicado esse game Na real, acho que A Valid não foi a melhor das escolhas Mas era o único que ele tinha Então vai com o Valid mesmo Vamos que vamos, meu parceiro Tá aí, molecada Esses são os heróis e jogadores Que vão participar dessa partida Ranqueada solo Rumo ao Conquistador Vamos lá, galera Tamo em jogo Violet e Jinha Jungle Tentar se posicionar bem Como eu falei pra vocês Vai ser um jogo Difícil pra caralho, cara Difícil pra caralho, véi Difícil demais Tem dois heróis lá Que vão complicar minha vida Airi e Zuka E tem Sninks também, claro Não pode esquecer Você fala que eles têm a Krish Ali, né, véi Só que no Let's Game Eu vou ter toda a vantagem Contra esses dois Rangelis aí Eles querem me ver Então eu vou junto Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Caramba Deuxo em mim, véi Boa Ah, droga Se matasse ele agora Seria perfeito, cara Pronto Pelo menos isso aqui, né, cara Pra não dizer que dei viagem à toa Tá resetando ali o Red Eu vou pegar logo o Blue Que eu tô aqui Nossa invasão ali Só rendeu uma kill E atrasou meu farm Pronto Eu vou pegar o Red direto, galera Na situação Já que eu demorei Invadindo do outro lado Ele sabe que eu vou demorar Pra chegar aqui Ele pode vir direto Pegar um Red Então eu tenho que vir logo aqui Pegar Aí eu volto e farro, tá ligado? Não tem pressa Tem 30 segundos ainda Pra pegar o Dragon ali O Scud falou que a Iri É Cauter dele Então, meu parceiro Fica recuado aí, véi Tenta ficar na maciota Ah, ele quer inverter com a MM Boa, boa Boa Isso aí, galera É uma boa opção Quando você tiver uma desvantagem contra o herói Não tenta ficar trocando e vencer Se você sabe que é Cauter Inverte, tá ligado? Fala com o aliado Pergunta se ele quer inverter, lane Foi o que fizeram aqui agora E deu muito certo Olha como ela tá Meu Deus E solta Isso Dá visão Ah, caramba Quase que eu faço triple fio Tá batendo um pouquinho? Não dá não Não dá não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar direto o Dragon Vai, descarrega tudo Puta que o pariu Eu não usei o Smart, cara Vacilei, galera Vacilei, vacilei, vacilei Eu fiquei longe, cara Esqueci do Smart aqui Puta de um vacilo, cara Puta de um vacilo, cara Foi o que importa Essas minhas kills agora Vacilei, galera Vacilei feio ali, viu Era pra eu ter me aproximado E usado o Smart Vacilei, vacilei, vacilei Vacilei ali, cara Matou nós dois Acho que o Grak puxou o cara Os links pra cima, né Eu acho Algo assim Pronto Eu tenho que recompensar esse meu erro aí Garantindo o próximo Dragon, cara Vamos lá, galera Errar é normal Errar é normal Só não pode errar duas, né Errando e aprendendo Fica mais ligado pra próxima Ah, maga sacana Deixa eu ir pro outro lado Logo pegar o Mored, cara Tô precisando que vai Rolar uma invasão Caramba O Dragon era tudo Que precisava Naquele momento, cara Eu já tava com vantagem, tá ligado Eu tô com vantagem, na real Mas aquele Dragon ali Era fundamental Pronto Será que tem cura ali? Tem, tem, tem Life ali Espero que ele não puxe agora Vamos lá ajudar Bora lá Tô aqui, tô aqui, tô aqui Dá pra pegar esse Maga, hein, Grak Se liga que dá pra pegar, hein, Grak Vai, Grak Vai, Grak Vai, Grak Acerta Ah, não puxou Puxou agora Ah, não deu Eu acreditei tanto Que até tirei lá Vamos pegar aqui logo esse Se o Zuka for pra cima Eu defendo ela Grak Tá por ali Boa Putz, pegou em mim Vem, 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 vem Vai, Skull Vai, Skull Boa, boa, garoto Bora, esse é nosso Esse é nosso Confia Ih, Deus Agora pra compensar Levar essa torre aqui, cara Lá eles perderam a TF Não tem jeito Mas aqui eles perdem a torre Podemos perder uma lá em cima também, cara Vamos perder, vamos perder Vai ser uma por uma Vai ser uma por uma Vamos só recuar e pegar a rede Os caras querem levar até dois Os caras querem levar até dois Vão levar, cara Gente O cara sumiu Bom, tudo bem Agora recuperar esse prejuízo lá na frente Deixa eu pegar logo o bloco Deixa eu ver como é que tá a minha build Nice Mais um aqui pra conta Bora, 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 bora Bora farmar, bora farmar, meu parceiro Tem que farmar, meu parceiro Farmar, farmar O objetivo do jogo, meu parceiro É você farmar Ficar forte Levar objetivos Objetivos torres, no caso Deixando claro Dragon que deixa forte E torres São objetivos principais Boa Explodiu, cara Vocês perceberam que eu fiquei corpo a corpo com os links Faz dois atiradores Então não dá nada, né, velho Eu só não queria perder visão dele Ele tava dentro do mato Se eu saísse do mato ali naquele momento E pensasse, pô, vou me afastar O seu atirador Ele fica longe Se eu me afastasse dele Eu ia perder a visão dele Ele teria a minha Ele ia tá no mato Eu não, velho Isso podia complicar um pouquinho Vocês sabem que isso complica muito Alguém pode vir aqui ajudar? Não, eu vou só resetar Vou só resetar Isso tá vindo ali, ó Aí já leva a torre da mid Resitei Bora, bora Leva essa torre aí Pronto Agora Dragon Desce, desce, desce Desce, desce, desce Ninguém vai chegar a tempo, cara O Zuka Ele tem muito dano, velho Ele leva facilmente Eu tenho que ir pela back Porque se ele me der um Até debaixo da torre Ele me mata fácil Só com duas bambuzadas Pronto Agora vamos no Dragon Vamos trabalhar nisso Pronto Aqui não foi minha Mas tá safe Cadê os rings? Deixa ele vindo Droga Resetou? Resetou o inferno, cara Perdemos uma torre Caralho, velho Inferno, cara Resetou O Grak tinha saído também, né? Aí agora atrasou o jogo total, hein, velho Já tem dois protegendo lá em cima Não precisa proteger O dragão é deles Não teve nem o que fazer, cara Infelizmente Acabamos errando em grupo ali Não foi nenhum erro individual Não posso nem culpar o Grak, tá ligado? Porque eu saí também Pra pegar o Zuka Foi por pouco Só faltou o ring da skill Pra conseguir matá-lo Mas aí um kill Custou o reset do Dragon Que depois os links Foram lá e garantiu Vamos lá Só tem uma oportunidade Ih, a saúde foi precoce, hein, pai Bem nojinho Puta que pariu O complicado da Iria é isso, galera Como falei, velho Ela tem um poder de aproximação absurdo Se ninguém parar ela Complica, tá ligado? Scud ficou sozinho lá na frente, cara Puta como ele ficou mal posicionado agora, velho Ih, ele foi pra cima Não, Scud Aí você faz a gente perder uma estrela de graça, amiguinho Ficou mal posicionado Não participou Ele tava lá na frente Esperando os caras pra fechar, tá ligado? Pior que não teve ninguém Pra defender o ADC, velho Ninguém Aí ele passou direto por todo mundo E desceu Esbagaço, né, velho Isso não pode acontecer de novo, velho Tem que ter esse Protect Pra você não dar ruim, velho Tá tranquilo aí? Vou lá no outro lado farmar Só tô com a Claves, cara Preciso fechar a build logo Se segurar o jogo até fechar a build Dá pra ganhar Ó, eu tenho que fechar a build, pai Batei Caramba Ó, Zuka, Zuka, Zuka Eles estão morrendo, velho Só vou limpar aqui e correr Agora corre, meu parceiro Corre pra sua torre Provavelmente é um demônio De certeza Levaram o demônio Não teve jeito Vou tentar levar aqui o Dragon Rápido Vamos ver se eu tenho dano pra isso Eles estão vindo aqui Não deu não Deu não, não deu não Com um tiro no pé Poderia garantir o Dragon Que nesse 11 minutos É importante demais E segurar, tá ligado Mas não deu Morri Só que não é pra se render Não desiste, cara Não pode desistir, cara Quem desiste Você tá dando uma estrela De bandeja Pros caras, velho Continua jogando Que vai dar certo Vamos virar esse jogo aí Vamos virar Vamos virar Tá um pouquinho complicado, cara É como eu falei Airi e Zuka São dois problemas Tá ligado Eles podem simplesmente Chegar os dois juntos E os dois juntos É problema Os dois juntos Com banda É problema Vamos lá, galera Tô de volta Puta que pariu Acertou em mim Essa skill, velho Bora que dá Bora que dá Uma mini arma Agora cairia bem Tô com dano já, hein, pai Você viu lá? Quase que eu bato a Zuka Aquele Dragon Que eu tentei pegar Seria muito importante Pro game Ó, o Scud Splitou, cara Consegui levar um T2 Boa, Scud O mini arma Tá na mão, galera Agora só falta o dente, hein Com o dente É one shot One kill, hein One shot One kill, papai Letty Gamer Vendo esse romp fileira Faça um burabasa Não, não, não Pega, pega, pega Pega, viado Porra Porra, hein, cara Travou o jogo Meu Deus Ainda voltou a tempo Cadê ela Cadê ela, cadê ela Tá aqui embaixo Caralho Você é louco, véi Que barril que foi isso aqui agora Travou o jogo, véi Não tem blue Bora, bora Esse cara quer partir pro GG Eu gostei disso, hein Cria o blue aqui, cara Ô, louco, aqui Cadê, cadê Ela quer Ela quer dar o GG direto Ela quer passar direto Mas não tem minhas Pra ela tancar ali Ela quer dar aqui Esse back to a coma aí Não deu, não deu, não deu Recou um pouco Quase que deu ruim ali Eu tô errado Travou o jogo todo Tá gota serena Limpa as lanes aqui embaixo Vamos lá que dá pra ganhar, hein Caralho, viado Não, não Não, agora isso não poderia ter acontecido, cara Puta que pariu Hum, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Limparam o Waves, pelo menos Os caras tão tentando tancar É nisso aí que eles vão perder É nisso aí que eles vão perder Tá tancando Eles tão tancando Eles tão sem Waves Tão tentando tancar Meu Deus do céu Os caras tancaram muito, cara Caramba, já perdemos o crack Pronto, matei o mago deles Matamos o outro Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar Vamos ver se a gente vai roubar aqui Calma aí Que eu dou na cara dele Isso Deletei o Zuka, cara Vai, Jeff, avança Pronto, deletei mais um Alice Bora, bora Aqui, que é o crack Não vai não, crack Não vai não, crack Dragon, dragon Ô, louco Galera, tá perdendo tudo Foi mal, galera Foi mal Calma aí Tamo no demo Meu Deus Eu tô 10 barra 3, cara Vamos ver se esse jogo Galera, não tá entendendo nada Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Pode perder não Avança as lanes agora Que é sucesso Só ficar juntos Só faltou um head agora na minha mão Mas o O Zuka já pegou, cara Vai, crack, puxa Caramba, se você puxasse certo agora, velho E a salvaiva aqui atrás, cara A mulher maravilha falou Jeff, atrás Ô, louco, é mesmo, cara Júri Galera, aguenta um pouquinho Já já resolve aí, hein Boa, time Boa, time Tipo papai Sucesso Vitória, cara Eu já vou resolver o problema da tela, galera Pessoal, o seguinte Essa partida aqui Está sendo gravada durante uma live Infelizmente tivemos um problema Um bug Algo do tipo aqui durante a live A tela ficou preta Então a galera tá assistindo a live Na verdade tá ouvindo Porque ninguém viu nada, cara Ninguém viu nada do que tá rolando Porque tá com problema aí Então A galera que perdeu essa partida aqui Agora vai assistir no YouTube Porque eu gravei pra vocês, beleza? Fui MVP da partida Consegui, eu acho que 10 kills Perdi até a conta aí nesse finalzinho Com Violet Bom jogo Bem intenso Como eu falei a vocês No late game Violet causa muito dano Com full build Deu pra garantir E a décima Segunda estrela chegou Meu parceiro Isso aí Mais uma vitória Meu parceiro 12 estrelas já Vamos dar uma conferida aqui Na build final Desse game Meu parceiro Vamos dar uma conferida aqui Na build Tá aí galera Esse foi o placar final do jogo Essa foi a minha build utilizada Meu frag final Ficou 10 Barra 3 Barra 12 Caramba Deu 12 assistência nesse game Minha taxa de participação Foi de 78.6 E o dano causado Foi de 35.9 Então é isso molecada Muito obrigado A quem assistiu esse vídeo Não esquece de avaliar Descendo o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Com seus amigos Lembrando que toda noite Estou ao vivo Na streamcraft Link na descrição Pra você acompanhar As lives Beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau